Preste atenção na canção nova de Maestro Madruga, Visita Senhor. Visita Senhor as famílias, visita Senhor meus irmãos, visita Senhor minha vida e também o meu coração. Visita Senhor os asilos e os velhinhos que lá estão, que foram abandonados, Senhor, pelos filhos sem compaixão. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor a um pobre sofredor. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor a um pobre sofredor. Visita Senhor os infernos e cura Senhor onde dói. Aqueles que se encontram gemendo de dor, nas casas e nos hospitais. Visita Senhor toda mãe, que reza pelo filho seu. Que pede pro Senhor proteger e cuidar, aonde ela não pode estar. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor a um pobre sofredor. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofredor. Visita também, ó Senhor, aqueles que moram nas ruas. Que dormem debaixo das pontes, Senhor, levando uma vida dura. Visita Senhor, visita Senhor. Visita Senhor as crianças que o orfanato acolheu. Elas são a esperança no mundo, Senhor. Elas são a presença de Deus. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofredor. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofredor. Visita Senhor aos presídios, levando paz aos condenados. Perdoa Senhor os seus filhos, o que eles fizeram de errado. Visita também, ó Senhor, as nações que se encontram em guerra. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofredor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofredor. Visita Senhor ao pobre sofredor. E agradeço Senhor por ouvir, esta minha humilde oração. Tudo aquilo que eu pedi, meu Senhor tem, no fundo do meu coração. Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor. Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofrer Visita Senhor, visita Senhor e derrama sobre nós seu amor Visita Senhor, visita Senhor ao pobre sofrer Linda canção do Maestro Madruga, Visita Senhor